Pânico no rádio Mas desejo sucesso no seu livro Já conseguiu os 10 mil 10 mil, 10 mil, gente Amanda, por favor, tá? Do peitinho esquerdo Uma bolada Ó, se tiver 10 mil agora 10 mil, por favor, gente Nudes da Amanda Ramalho Ah, esse é o bom déficit Virilha marrom Perfil Para, seu cara Ridículo, que baixo Virilha marrom? Que manjo Couve, convida Couve, calvície Couve, barriga, paola Tanquinhos Rabin Rabin, por favor Você não sabe onde você está mexendo, cara Por favor, você está indo para o caminho sem volta Mas eu sou sua fã Rabin, vai, vai Rabin é vingativo É, bicha vingativo Eu tenho medo Ela está tomando doce de remédio, Rabin Vai na manhã É que o Rabin tem o corpo feio Ou o outro tem o corpo bonito É pescoço, só o menino Querido, mas você é flácido E o carioca tem o corpo bonito de Pô, Lilice Parabéns pelo quadro aí, viu? Eu arraso, tá? Para a criança, Lilice Parai o arraso com o Becker Ai, arrasou Minha mãe deixa Minha mãe deixa Minha mãe deixa Parece ali Vai curar o cabeça agora Minha mãe deixa Vai, bambu Vai, bambu Vai, bambu A minha mãe deixa A minha mãe deixa Aí sim, hein? Aí sim Hoje eu vou beber um litro de vodka E vou comer a minha mulher E vou comer a minha mulher E vou comer a minha mulher Que lindo, que grosso Fazer amor Comer a minha também, amor Fábio Júnior é fazer amor Ela decorou a pergunta Deixa ela fazer Fala, fala, fala Nem tem a pergunta aqui Olha, a unha coral não é vermelha É o meio termo Ela é tão petista que roubaram a bunda Sacanagem Nossa, velho Fala, fala a pergunta Sou todo ouvido É, não fala assim na aspirina Eu acredito Respeito Estou te defendendo, meu Pô, a menina faz isso É, meu Ela tá com coxa longa, pô A pique tá tirando Não, eu não tava preparado Pra tomar essa roupa De calvície, paula No fitness Hoje teremos a presença De Tânia Oliveira E ele falou outra coisa Que eu não entendi Ele falou Infelizmente eu não tenho dinheiro Pra te contratar Porra O cara não tem 600 reais Tem que fechar a praça, né, mano Até eu consigo contratar o Rabin É, é, é Como tá a sua vida? Minha vida tá boa, Hugo Lira Muito, muito boa Muito livre Livre A minha vida tá livre Tristinha Porque eu não sorrio na foto Eu acho bonito esse Eu não gosto das minhas mochinhas É gol Vamos embora Vamos nessa Camila perdeu o seu barriga Perdeu a barriga Minha mulher tava vindo aí O seu barriga vazou Vai ter que tirar foto com bola Vai ter que se contentar, irmão Vai ter um bigode no bolo Vai ter o bolo agora Cove, couve, 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 couve Calvícia Cove, calvícia Paola Frodite Muito bem Ai, você me supera cada dia É dólar, mas você tá puto Vou falar uma coisa pra você Ai, ela é uma deusa Vocês ficam com essa É Vocês ficam dando Um fica dando É, como é que fala? Alfinetadinho no outro, depois isso acaba virando ódio, aí não sabe porquê quem é? Oi? Jader com três dias três dias? Fala Jader isso, beleza? Beleza eu queria me retratar aqui pode ser? Se retratar com Marvel, faz uma selfie isso, eu fiquei semana passada quando ele tava muito nervoso e tal, mas eu não queria botar filho no cara não eu tenho uma pergunta pra eles, eu queria saber quais são os efeitos colaterais de uma derrota uma derrota doida, eu tô vendo que o Shogun ganhou, mas tá arrebentado tá com uma cara de mulher do netinho mentira, Shogun tá lindo mas tem o rosto impecável quais são os efeitos colaterais de uma derrota assim, você passa mal na semana vomita, o que que acontece? mulher do netinho é sacanagem e aí gente? o maior efeito, e tô lá eu vou lá dar um seminário Bruce Lee de Cotia, aí sim aí sim, a poeirista da grande cabeçada mais potente e do Shogun em Curitiba e agora ele vai tá fazendo aí em todo o Brasil, não é isso? é, na verdade ele tem em Curitiba a nossa matriz queria saber do Evandro, quanto que ele ganha da Nike pra botar o símbolo na sobrancelha quanto você tá ganhando aí de patrocínio? eu ganho mais que a sua mulher pra te aturar, que você capetina ela o Alfinetinhos do Abaeté e a Marina Mântega, que vem na rádio pra cantar a vinheta o que você tá falando? putz, tá muito quieta aí quando vocês fazem um filme, eu acredito vindo de você e do nosso querido Tomás vocês querem uma reflexão da plateia como é que você vê isso? porque parece que as pessoas não tão querendo mais pensar tentar entender o que o outro quer dizer acontece isso no cinema? acontece isso, acho que em todo lugar acho que a gente, especialmente nesse momento no Brasil a gente não escuta mais, né? e aí Daniel, beleza? alemão, isso é eu mesmo esse é o Felipe da Facu Toninho Bota e Zé Butti mandou um abraço pra você, viu Daniel? quem? o Toninho Bota e o Zé Butti são os zagueiros lá do Mancada Futebol Clube não é do Real Matismo? oi? não é do Real Matismo não, esse é do Mancada Futebol Clube bom, chama a nós pra uma pelada você vai ver quem joga de futebol vamos, vamos fazer um churrasquinho justo cadê o Rabinho? tá aí ainda ou não? que aí, Joe? firme? mais oleoso do que nunca tá! e o Manchester Rinite? e aí, cara? beleza com você? por favor vou lançar também o Manchester Rinite o Manchester Rinite o Rabinho é muito maluco, né? eu não tinha pensado nisso aí eu nunca soube que te tire nada a ver o Rabinho pensa de um jeito diferente eu pensou com o Manchester City ele é gênio o Manchester Rinite maravilhoso ai, gente eu me admiro eu me admiro Paola Supino fala, Emílio estamos aí, carioqueta pra isso, você contratou? ai, ai, ai marioca Supino paola Supino a nossa Cecília Meirelles é, o filho da Cecília Meirelles tá aqui a minha ideia é que seja tipo a abertura dos Simpsons entendeu? cada dia vai ter uma e às vezes não é tão bom vai tentando entendi tá bom alô 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 diga vai, William de Belo Horizonte fala, BH o Emílio, eu queria falar com o Colvis Fascista Colvis Fascista? olha que cara nossa é com você, Colvis Fascista Soline nossa espera que ele tá acabando ele tá acabando o Long Bird ele tá curtindo uma foto aqui já lá é com você fala aí, meu irmão você é fascista? ah, tá então pronto você sabe o que é fascista? nem sabe o que é eu sou fascista o que é fascista? eu sou fascista sou fascista a pessoa não sabe o que é fascista fascista da Escola de São eu amo o Rabin falas, Rabin Rabin, você é o cara mais engraçado alô alô que engraçado quem fala cara, você é muito foda é muito bom quem fala é muito bom começando o pânico, velho daqui a pouco daqui a pouco eu volto, velho boa, boa, boa o bolá da leite toca a música o que é? o que é? o que é? a sua mãe a Kinga as mulheres da leite já fazendo o rosto de mim elas são tão belas já vão ver suas panelas o seu vinte é malar já está na hora já vai começar eu fiz o teste isso é você na capa eu não era popular na escola você não era popular o teste deu que eu não era popular na escola eu também nunca fui popular na escola sorte é nossa que a gente não era popular na escola agora a gente é popular ele fica quando vem quando vem o cara bonito ele fica quando eu era adolescente lá em Uberaba eu vi a sua revista e você acha que também você vai me aceitar para a adolescência não com o Leonardo né meu fala da peça o Emílio não sabe os sonhos que ele já me invadiu olha a sua cara você parece um dedão amarrado você parece ser você conquistar o cara a asturbação não tem a ver com o rosto tem a ver com os sonhos pera dedão pera aí vamos manter a Weyland você não sabe o que se passa na minha cabeça erótica o Evandro está solteiro a gente podia fazer o reality depois uma dedada para o dedão a gente poderia fazer também um reality não fizeram reality do bola fizeram reality de bola para o bola emagrecer vamos fazer um reality para o Rabin como o Rabin virar Marcos Mion sabe assim forte golfe engravida golfe golpista paola fala Emílio beleza vamos aí carioquinha estamos aqui com ele né o filhote de Aritoredo está aqui sem farpinhas vai emílio a solidariedade é uma cássia mas no caso da solidariedade o trabalho dela é o mais humano emílio é o maior caminho você vai ver como gestão porque tem muita gente vou repetir tem muita gente querendo ajudar muita gente só não sabe como só não sabe como pensa comigo olimpíadas de mendigo não é uma ideia olha o cara 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 é um cara é um cara é um cara é um cara que joga o palco 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 pensa no ar vai começar vai desse banheiro só não esquece de brincar vire as crianças da sala tranquilo na jaula vai e gol microfone ligado com o pedão atrasado ouve essa merda se não mais parte de um pregado vai e vou um programa tão sensacional sucesso pode voltar a falar de política pode falar o que você quiser filha isso aqui é um microfone aberto olha lá mostra eu quero saber o que você achou da PEC do teto puta que chá já falou também não ele não falou ele passou por cima a PEC do teto é bom pra gente ou não? uma palavra única pra falar da PEC do teto necessária outra fundamental outra indispensável por quê? porque seu pai quebrou o Brasil não percebe isso e quebrou o Brasil eu não vi sobre a PEC do teto apareceu o careca que entrou no lugar do pai bom um trabalhou com o meu pai inclusive ele ficou 12 anos ele ficou 12 anos o outro trabalhou com o meu pai ele ficou 12 anos gastando 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 ele gastou então com o meu pai isso saqueagem laranja pedalada pedalou 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 o nosso ministro da família também pedalou é o PEC do manteiga isso apareceu o outro careca aqui agora o Ibirapuera gente é o seguinte fudeu fudeu a pessoa que tá mais quieto então por favor eu acho que você tem que prestar atenção né rádio é uma via só né mas aqui é difícil né Meligenia é igual jogar tênis com 4 4 de cada lado não vai rolar entendeu mas faz a pergunta aí então você só vai reclamar tá mó velho você tá reclamando pergunta aí tomou você tá atirando comigo pergou do rabinho então vai pergunta pra você pergunta pra você eu quero perguntar tá bem você tá em estado no estado normal ou tá no estado eu não quero reclamar acima da pergunta um barbitúrico você dá uma puta reclamada e não continua cadê o caráter boliviano hoje um silêncio na rádio você trabalha 10 anos nisso e deixa um silêncio só pra saber tá bom beleza só um minuto vou perguntar Fernando Fernando eu queria saber o seguinte você é argentino você naturalizou brasileiro você sofreu preconceito na Argentina porque aqui a gente tem o caso do Diego Costa né que é o atacante da Espanha e esse cara tipo ele foi muito vaiado aqui na Copa você quando você vai pra Argentina você é persona não grata? não chupa carioca não, não, não é um pouco Música Música